Olá galera, estamos começando mais um vídeo aqui de Skate 3 Junto com o Andrew O que vocês falaram no comentário O que você falou com menina, mano? Você tá falando aí? Vem me falar Tá falando Ah não, você não me empurrou, fadinha Agora não, ah não Chata mesmo E agora? Ah, esse que é mais? Ah não Eu tô nervosa Vem aí que manta não vou respeitar eu Você viu aquilo, gente? Ah não, mentira, por favor Ah não, esse menino me irritou Esse menino me irritou Tá vendo? Stop! Isso não quer, hein? Ah não, mano, esse menino me irritou Agora vai ser custo de uma boca Na cabeça, menino A gente foi longe Pode ser, mas é a hora que esse menino vai ficar nervoso Só pra prender, ó O que o que é? O que é? Quebrou, se eu O que é? E tá putz O que é isso? Quem? Por que? Por que? Por que? Não, não. Não, não. Não, não. O que? Vai morrer hoje. Vai morrer hoje. Vem pra cima. Vem pra cima então. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então tchau. 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 Tchau.